E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês e hoje a gente vai testar de novo o Poco F6 aqui diretamente nos jogos da Play Store, rapaziada. Eu baixei diversos jogos aqui diferentes pra gente poder testar e é dessa vez que a gente vai gravar do jeito convencional. Porque pra quem não sabe, eu soltei um vídeo aí, só que muita gente não gostou por conta do estilo dele. Eu peço muitas desculpas, rapaziada. Realmente aquele vídeo não tava bom, mas era a única janela que eu tinha pra conseguir soltar ele. Mas dessa vez eu excluí aquele vídeo, tô refazendo ele completo e bom, a gente vai testar todos os jogos de novo. E pra quem não sabe, esse meu Poco F6 aqui é a versão mais poderosa dele, né, com 12GB de RAM e 512GB de armazenamento interno. E aqui, rapaziada, a gente vai ter o nosso Snapdragon 8S Gen3, que ainda é um processador bem recente, rapaziada, mas ele tem uma performance muito boa e pelo preço que o Poco F6 está atualmente, ele condiz muito com o preço, rapaziada. E vamos ver qual que é o gráfico que ele vai rodar tudo, qual FPS a gente vai pegar tudo. Eu estou utilizando, inclusive, o contador oficial da própria Xiaomi, né, rapaziada, entrando lá nas configurações de desenvolvedor. Só que antes da gente começar aqui os testes, eu só vou mostrar aqui a pontuação dele em alguns principais benchmarks. Como, por exemplo, aqui no 3DMark, onde no Wild Life padrão ele faz a pontuação máxima disponível. No teste de Ray Tracing, sim, esse celular tem Ray Tracing, ele faz uma pontuação de 5.300 pontos. E no Wild Life Extreme, cerca de 3.200 pontos. E que, para pontos de comparação, o Galaxy S23 que está gravando esse vídeo, rapaziada, faz por volta de 3.500. Então a GPU dele só perde um pouquinho aqui para o Snapdragon 8 Gen 2, que está presente no S23. Em quesitos de CPU com o GeekBeat, rapaziada, a gente fez uma pontuação máxima de 5.146 pontos no multicore. E no single core 1972, fazendo uma pontuação single core e multicore extremamente boas, comparáveis aqui também ao próprio Snapdragon 8 Gen 2. Mas bom, para a gente começar, vamos começar aqui com o nosso querido GTA San Andreas. Esse daqui é o Definitive Edition, rapaziada, ou seja, não é aquele mesmo GTA que roda até em um J2 Prime. Esse daqui é o GTA da Netflix. E aqui dá para a gente ver um pouquinho porque ele é o Definitive Edition, rapaziada. Ele é meio que um remaster, né, as texturas foram atualizadas para texturas HD. A iluminação foi completamente modificada, então não, não é aquele mesmo GTA que a gente vê por aí. Aqui no contadorzinho da Xiaomi a gente já pode ver que já está pegando os nossos 30 FPS diretamente por aqui, rapaziada. E como vocês podem ver, ele não desce além disso. Eu também aqui estou utilizando a configuração mais alta disponibilizada para ele, né, aqui na opção dos gráficos. E como a gente pode ver, resolução máxima. Outro detalhe também muito importante da gente falar, rapaziada, é aqui no quesito do Game Turbo. Sim, o Game Turbo da Xiaomi foi modificado e agora a gente tem umas novas opções de inteligência artificial. Começando aqui agora porque ele não chama mais o modo Turbo, né, e sim agora é o Wild Boost. E quando a gente ativa ele, a gente já tem aqui as funcionalidades de IA para melhorar a qualidade do nosso jogo. Tanto aqui também a gente vai ter aqueles visuais aprimorados, que dá para você modificar para um visual um pouco mais saturado, um visual mais brilhante ou um brilhante e saturado. E também a gente vai ter as configurações adicionais para a gente poder aplicar, por exemplo, resolução mais baixa, como 720p, ou a resolução padrão, que é a que eu estou utilizando. Além, é claro, também de taxa de quadros, que eu vou colocar aqui diretamente no máximo possível. Modo de anti-liasing, filtro isotrópico, configuração de textura e também otimizar os gráficos. Além, é claro, também de ter uma configuração para você que joga no touch. Inclusive, rapaziada, esse novo Game Turbo aqui da Xiaomi também tem a possibilidade de a gente ligar aqui o aprimoramento de toque, que dá para você ligar um rastreamento de gestos, respostas de toque rápido e aqui também algoritmos de estabilização, que vai ajudar bastante para você aí que gosta de jogar diretamente no touch do seu celular, né, sem um controle. Em vários jogos competitivos, por exemplo, que você precisa de uma mira muito mais firme e de uma sensibilidade muito boa de toque, isso daqui aumenta consideravelmente a taxa de polling rate da sua tela e você consegue um touch maravilhoso para você jogar diversos jogos. Mas enfim, voltando aqui finalmente para a nossa gameplay, rapaziada, todo esse momento que eu fiquei falando aqui pra caramba, o nosso GTA não saiu de 30 FPS, ele continua rodando ali lindamente e bem liso, e praticamente a performance dele não desce desses 30 FPS a todo momento. É claro, vai descer ali para 29, mas é muito pouco para a gente considerar e a gente não sente nenhum tipo de travada, coisa que em vários celulares esse GTA San Andreas Definitive Edition trava bastante. Segundo jogo da nossa lista é o Minecraft Beta, né, rapaziada, que eu estou utilizando a versão beta que está disponibilizada dentro da Play Store, e mesmo com o nosso celular tendo ray tracing, rapaziada, e tentando aplicar as configurações de shaders de ray tracing, ele não ativa, mas aqui eu estou utilizando a nossa campo de visão em 90 graus, os gráficos com praticamente tudo setado para o máximo, e aqui também, rapaziada, a nossa guia aqui de framerate máximo ilimitada e a distância de renderização em 22 chunks, que é simplesmente a máxima renderização possível aqui para o nosso Minecraft. E bom, já abrimos aqui o nosso mundo, rapaziada, e além da gente ter o próprio contador da Xiaomi aqui nesse cantinho, a gente também vai ter o contador de FPS do próprio Minecraft. E é bem impressionante, na verdade, né, rapaziada, que ele simplesmente não sai ali de 60. Às vezes ele dá umas quedinhas ali para uns 40, né, principalmente em partes novas que a gente tem que renderizar as nossas shaders, mas comparado às últimas versões aí, né, rapaziada, onde a gente testou no Poco X6 Pro e também aí no próprio Galaxy S23, a gente podia ver que ele estava travando demais, como, por exemplo, descendo direto para 30 FPS, descendo abaixo até de 30, né, descendo diretamente para uns 20 FPS, mesmo no S23. E aqui agora a gente pode ver, ele também desce para 30 em várias áreas aqui, e olha só, dá umas belas engasgadas, mas ele ainda mantém o FPS por muito mais tempo, mais perto de 30 a 60 do que de 30 a 20, igual estava acontecendo no S23. Na verdade, agora ele está começando a dar umas travadinhas bem mais chatinhas. Enfim, rapaziada, isso daqui é a experiência do Minecraft oficial para Android. Eu não sei o que a Mojang quis fazer, mas ela piorou tudo o que ela podia com esse jogo. O próximo jogo aqui a gente não vai estar utilizando o controle, mas se vocês fizerem o link para a compra desse controle, que é um GameSir G8, eu vou estar deixando aqui na descrição. Bom, e é claro, o nosso próximo jogo aqui é o PUBG Mobile, rapaziada. Porém, eu estou utilizando a configuração mais baixa possível dentro dele, justamente para a gente poder liberar a taxa de 120 FPS. Então, com esse celular, já vem aqui liberado os 120 FPS para você conseguir jogar. Infelizmente, a função de HDR extremo não está habilitada para esse processadorzinho, mas eu gosto de jogar aqui nos meus 120. E o bom, rapaziada, é que aqui vocês vão poder ver um pouco dessa tecnologia nova de controle de touch diretamente da Xiaomi, né, rapaziada? Principalmente aqui no PUBG Mobile, que é um jogo que você precisa ter uma mira boa, vocês podem ver aí que o sensorzinho, né, simplesmente não se mexe quando eu paro de mover o meu dedo. E isso daqui é tudo por conta desse controle aqui de touch diretamente da Xiaomi que você pode ativar por esse novo Game Turbo. Então, vocês podem ver aqui que ele funciona muito bem para a gente poder jogar. E, é claro, isso daqui em lutas aí de arma que a gente faz aqui bastante no PUBG vai ser uma vantagem tremenda. Bom, rapaziada, já caindo peladinho aqui dentro do nosso PUBG Mobile, como vocês podem ver, a todo momento do nosso teste ele vai ficar em 120 FPS. Até porque ele está jogando com tudo no mais baixo possível, né, no Ultra Low. E que, como vocês podem saber, como vocês já devem imaginar, na verdade, é muito tranquilo para você executar no Ultra Low dentro desse dispositivo. A gente não tem muitas grandes alternativas aqui de gráficos, porque mesmo se a gente colocar na configuração de gráficos mais alta possível, ele vai rodar em 40 FPS. E, tipo, o processador dele é muito potente para você rodar esse jogo em 40 FPS. Então, não fica se preocupando não, rapaziada. Dá muito mais trabalho no seu processador rodar ele em 120 FPS, porque o seu processador tem que ficar atualizando a taxa de frames aqui em 120 FPS, do que se a gente fosse colocar, por exemplo, no Ultra, ok? Porque daí no Ultra o seu processador ia ficar mais de boa, porque ele está rodando só em 40 FPS. E quem iria ser utilizada realmente era a sua GPU. E como a gente tem um conjunto muito bom, tanto de GPU quanto de processamento, rapaziada, você não veria muitas diferenças entre rodar no Ultra ou rodar com tudo no Low, igual estou rodando aqui. E como vocês podem ver, rodar com tudo no Low, mesmo aqui com os nossos 120 FPS, é muito mais benéfico e a gente consegue ter uma sensibilidade muito melhor para a gente conseguir jogar. Bom, rapaziada, aqui no Grid, originalmente ele vem bem feinho mesmo. Eu tentei alterar algumas configurações no arquivo dentro da pasta Data do Android. E aqui agora a gente já está jogando esse jogo a 120 FPS e com algumas texturas e algumas outras configurações como sombra e shaders no alto, ok? A única coisa que eu esqueci de modificar foi esse antiserrilhamento. Então a gente pode ver ali principalmente as bordas bem serrilhadinhas, mas o gráfico aqui já está praticamente com tudo no mais alto possível e ainda está jogando em 120 FPS. Então vocês podem ver que ele está muito mais liso do que qualquer outro celular que eu já testei, justamente porque eu fiz essa configuraçãozinha de editar o arquivo de configurações do jogo dentro da pasta Data. E é claro, rapaziada, a gente também está tendo 120 FPS bem constantes aqui e eu não estou sentindo literalmente nenhuma travadinha. A gente está conseguindo jogar esse jogo extremamente bem e o jogo está muito bonito. Tirando esse antiserrilhado que eu esqueci de modificar, mas como vocês podem ver, 120 FPS a todo momento do nosso jogo. E o melhor é que ele nem está esquentando tanto assim, né rapaziada? O nosso celular está tancando muito bem. A temperatura do Poco F6, assim como já foi a do Poco F5, está muito boa para se jogar. Bom rapaziada, o próximo aqui que a gente vai jogar é o nosso querido Disney Speedstorm. Porém, ele não libera nenhuma configuração gráfica para a gente modificar, mas uma coisa que ele libera é aqui o limite de quadros e dá para a gente colocar diretamente em 60 FPS. Disney Speedstorm é um jogo absurdamente lindo. O único problema que eu estou encontrando aqui dentro do Poco F6 é que a resolução dele está bem mais baixa do que o habitual. Eu jogo esse jogo bastante no meu S23, rapaziada. E cara, lá no S23 é absurdo de quanto lindo esse jogo é, enquanto aqui dentro do Poco F6 ele está mais ou menos com um belo borrado. Muito provavelmente ele está rodando em uma resolução um pouco menor, mas pelo menos já é muito bom, porque a gente tem aí liberado a nossa taxa de 60 FPS, né? Muitos celulares só ficam travados diretamente na taxa de 30 FPS, enquanto aqui no nosso Poco F6 ele está rodando diretamente em 60. O jogo está bem gostosinho da gente jogar, o único problema mesmo, para mim pelo menos, é a questão da resolução, que ele está um pouquinho feio, ok? Mas ele não está deixando de rodar em 60 FPS, então para mim está bem de boa aqui para a gente conseguir jogar esse joguinho do Disney Speedstorm. Já para o nosso próximo joguinho, que é o Car X Street, eu liguei aqui a configuração do indicador de FPS, junto aqui também com as configurações de gráficos, com tudo no mais alto possível. E a única coisa que eu desativei foi aqui a nossa configuração de desfoque de movimento, que eu botei no modo desligado, rapaziada. E bom, Car X Street é muito bom para a gente testar, rapaziada, nesse tipo de celular, porque é um jogo muito desotimizado, tanto em quesito de processamento, quanto de GPU, e que a gente pode ver que esse jogo está sendo levado muito bem aqui pelo nosso Poco F6. Na maior parte das vezes a gente consegue atingir os nossos 60 FPS, e só algumas, como por exemplo, na hora que a gente bate em alguma coisa, a gente vai poder perceber que o FPS já fica um pouquinho mais cambaleado. Às vezes só andando de carro igual a gente está andando aqui, ele já caiu ali para uns 53, 55 FPS, passando aqui do lado da inteligência artificial dos outros carros, ele desceu ali já para uns 54, 50 FPS, e renderizando novas áreas, ele também dá uma bela de uma perda de FPS. E como eu falei para vocês, batendo ele já caiu ali direto para 36, 37 FPS, só que atenção, o Car X Street já está começando a esquentar bastante o nosso celular, ele subiu ali diretamente para 48, 47 FPS, e lembrando, cada vez mais que subir a sua temperatura, o celular vai causar um pouquinho mais de trótelo. Então, possivelmente esse jogo, se a gente tivesse abrido ele primeiro, ele estaria pegando 60 FPS muito mais tempo do que ele pegou ali os 36, 37, por conta do throttling que a CPU deu, justamente para resfriar um pouco mais o dispositivo. Mas, no geral, ainda é muito boa a nossa jogabilidade, e se você quiser, é claro, manter esse 60 FPS a todo momento, você diminui uma ou outra configuraçãozinha gráfica, mas dá para você jogar esse jogo. Olha só, quando o throttling começa a bater, igual bateu agora, caiu para 23 FPS, cara. Então, assim, é bem difícil quando o throttling começa a bater, porque a Xiaomi gosta de um throttling bem agressivo, e é o que está acontecendo aqui com o Car X Street. Mas, ainda assim, é uma experiência bem gostosinha para você jogar, porque depois que ele carrega tudo, como vocês podem ver, a nossa jogabilidade fica muito boa, diretamente em 60 FPS. E depois da pedrada que foi rodar o Car X Street, rapaziada, agora sim, ele esquentou legal, ok? No PUBG a 120 FPS ele não estava esquentando, mas rodar o Car X Street com tudo no máximo, aí esquentou o bichinho, principalmente nessa área aqui, mais ou menos, que é onde está o nosso processador. E como eu estou jogando aqui com o controle, não vai dar para a gente colocar um cooler, para a gente saber qual é a performance, então vou esperar ele resfriar um pouquinho, só para a gente passar para o próximo jogo. O próximo jogo aqui é o nosso querido Far Light 84. Para substituir o nosso Apex Legends, né rapaziada, o Far Light é literalmente a mesma coisa que o Apex Legends, a gente só muda aí os personagens, justamente porque eles não pagaram em direitos autorais para a EA. Mas aqui na qualidade gráfica, eu também coloquei na qualidade suave, justamente para liberar os 120 FPS, porque se a gente coloca na Ultra, por exemplo, ele já vai descer ali o nosso FPS novamente, diretamente para uns 40, 60 FPS, e a gente não vai conseguir jogar com tudo no talo. E é a mesma coisa do PUBG, se a gente colocar em 120 FPS, vai ser muito mais demandante para o nosso processador e para a nossa GPU, do que se colocar tudo simplesmente no Ultra. Porque graças a essa mudança aqui também na qualidade de FPS, né rapaziada, isso daí acaba prejudicando bastante, porque meio que o nosso processador não vai trabalhar muito, a GPU já não vai estar 100% utilizada, então a gente vai colocar em 120 FPS para fazer um pouquinho mais de trabalho para o nosso processador. E bom rapaziada, já nessa área aqui, para a gente poder cair e tentar jogar um pouquinho de Far Light 84, bom, esse jogo aqui é simplesmente incrível, é muito gostosinho de você jogar ele, e eu achei que eu ia enjoar dele fácil, mas eu estou realmente gostando dele. Infelizmente aqui ele tem uns visual meio sus, né rapaziada, mas ainda assim, é um jogo que roda lisinho em 120 FPS, é um jogo que é muito gostosinho a gunplay, então você vai adorar, né? Se você gosta de um joguinho mais assim, mais Battle Royale, mesmo que já tenha passado essa onda, você vai gostar bastante de Far Light 84. Ainda aqui com suporte a controle, fica muito melhor para a gente jogar, é claro, e para mim também fazer os testes, né? Que é um joguinho bem daorinha mesmo rapaziada. Mas no geral, é um jogo que aqui, dentro do Poco F6, a gente está rodando em 120 FPS, a literalmente todo momento, às vezes dá uma quedinha para 117, 118, mas é uma coisa quase que praticamente imperceptível, e não é uma coisa que vai ficar te tiltando toda hora, por conta disso rapaziada. É um jogo que fica bem lisinho, e a gente mal sente alguma coisa travar dentro dele, principalmente aqui dentro do Poco F6, que como vocês podem ver, mesmo movimentando para todos os cantos de direção, ele ainda roda bem lisinho, e cara, 120 FPS nesse jogo é bem tranquilinho. Mesmo se a gente largar a bala aqui, né? Vocês podem ver aqui que o jogo funciona tranquilamente de boa, e Far Light 84 nesse celular é bem tranquilinho de rodar. E bom rapaziada, já aqui começando o nosso querido Genshin Impact, bom, deixa eu só tentar matar eles aqui, só para vocês poderem ver aqui também, né? Eu estou rodando com ele com tudo no Ultra, a 60 FPS ali a todo momento do nosso teste, como vocês podem ver aqui rapaziada, e ainda é um jogo que eles, segundo a Xiaomi, vão chegar recursos de inteligência artificial para esse jogo, para você conseguir jogar esse jogo com maior resolução rapaziada. Não sei se também vai ter um recurso de inteligência artificial para aumentar o FPS, né? Assim como é atualmente nas placas Nvidia, né? E nas placas AMD com FSR 3 e frame generation aí da Nvidia. Eu espero que chegue, porque jogar Genshin em um celular que já é capaz de rodar em 120, e está rodando aqui só em 60, rapaziada, fica meio triste. Mas cara, é bem de boa para você jogar Genshin dentro desse dispositivo, não trava praticamente nenhuma hora, vocês puderam ver que caiu uma vez ou outra ali para uns 55 e 56 FPS, mas nada muito além disso, né? Eu só quis matar eles aqui só para a gente poder ver, mas agora, né? Agora que já está tudo limpo, a gente pode vir aqui nas configurações gráficas, e como vocês podem ver, com tudo aqui no muito alta, e aqui, né, o nosso FPS em 60, e com desfoque de movimento também desligado. Todas as outras configurações aqui estão no mais alto possível, e ainda assim, o nosso Genshin roda lisinho através desse celular. Pode ser em combate, pode ser no meio das cidades, pode ser aqui até no meio do aberto em combate, e que como vocês podem ver, ele roda lindamente bem em todos os efeitos, né? Vou até colocar aqui a minha Uchi, que solta bastante fogo e tudo mais, e olha só, ele ainda não caiu ali dos 59, 60 FPS, porque ele está muito bem otimizado. Bom, rapaziada, já aqui para o próximo jogo, é o nosso Fortnite. Então, vindo aqui nas nossas configurações dele, como vocês podem ver, ele também desbloqueia aqui para a gente os 90 FPS, junto aqui também com a configuração baixa. Se a gente colocar na configuração mais alta, aí ele vai desbloquear apenas 30 FPS, e a gente quer ver o processador tacando o pau aqui dentro do Fortnite, né, rapaziada? Mas aqui a gente está com a configuração de qualidade baixa, e aqui a resolução 3D em 100%, com a qualidade da textura no modo baixo, porque se a gente ligar no modo alto, ele também abaixa aí para 60 FPS, e aqui, rapaziada, outras coisas também desligadas, ok? E bom, rapaziada, já jogando aqui o nosso Fortnitezinho, aqueles 60, aqueles 90 FPS, na verdade, eram completamente fakes. Já é o segundo celular que eu testo, na verdade, o terceiro celular que eu testo, que o Fortnite fala que tem o suporte a 90 FPS, mas é mentira, né, rapaziada? Eu entendo, é junho, ele fala que é mentira, né, por conta da cantiga, mas como vocês podem ver, é, 60 FPS também não é ruim, rapaziada, está jogando aqui bem lisinho, está bem gostosinho da gente jogar, o Fortnite dessa forma, não trava em absolutamente nenhum momento, mesmo se a gente girar aqui, dar um 360, um trip twist carpado para frente, para trás, e pegar rapel, não trava, rapaziada, mesmo se a gente jogar também com o carrinho, ok? Eu já joguei aqui umas partidinhas antes, e cara, está jogando bem tranquilinho esse jogo, eu vou inclusive tentar achar um carrinho, só para a gente poder ver, ou pelo menos entrar numa treta, né, que eu acho que tem uma treta bem aqui na frente, porque daí atirando um pouquinho em algumas pessoas, a gente vai poder ver qual que é a real performance, né? Olha só, carregando um pouquinho mais aqui, da nossa sessão, a gente pode ver que ele deu uma leve caidinha ali, dos 60 FPS para uns 40, 56 FPS, mas ainda assim, é uma boa jogabilidade, você vai ter uma jogabilidade realmente muito gostosinha, para você jogar esse jogo, e que como vocês podem ver, não dificulta tanto assim a sua experiência no geral, e eu estou errando absolutamente todo e qualquer tiro que eu tentei aqui, nesse cara, né? Vamos ver se eu consigo atirar aqui nessa parte, não, não consegui, vamos tentar mais uma vez atirar nesse cara, ah, eu vou morrer, é, morri lindamente, rapaziada, eu nem consegui atirar, nem cliquei, mas como vocês poderão ver, 60 FPS lisinhos, para a gente conseguir jogar, esse joguinho, dessa forma. E para a gente fechar com chave de ouro, é claro, a gente vai testar também, o nosso Call of Duty Warzone Mobile, ou o Flopzone Mobile, vamos vir aqui nas configurações gráficas, agora, ele mudou um pouquinho do jeito que ele fala, as configurações gráficas, né? Antes a gente tinha aqui, um preset, né, de médio ou alto, aqui agora a gente tem o menor, ou o maior, no caso o maior, é ainda a qualidade alta, e o menor, é a qualidade média, ele tem aqui uma outra configuração, para representar a qualidade muito baixa, ou ultra baixa, e então a gente vai jogar no modo menor, porque foi aonde eu testei, todos os outros celulares dentro dele, a gente também está aqui, com a taxa de quadros, no modo sem limite, e aqui também, né rapaziada, a nossa configuração, de campo de visão em 90, que também foi aonde eu testei, todos os outros dentro dele, mas ele suporta até 120, ok? Bom rapaziada, já jogando aqui, o nosso querido Warzone, ou Flopzone Mobile, como vocês podem ver, já no comecinho aqui, ele já está pegando 100 FPS, né? Pega 99, às vezes ele pega 111, 101, e agora, aí ele já está voltando a se normalizar, mas outra coisa também, que dá para a gente perceber, é a resolução, a resolução do Warzone Mobile, ou Flopzone Mobile, também é bem baixa, assim como foi lá, no quesito Speedstorm, mas ainda assim, dá para a gente jogar, né rapaziada, olha só, quando eu já comecei o tiroteio, ele já deu uma quedinha, e é bem padrão, disso acontecer, quando você está jogando Warzone Mobile, quando você entra no meio do tiroteio, você começa a perceber, que o FPS vai dar uma bela queda, caraca, um helicóptero tem aqui no bagulho, mas assim, mesmo com todo o tiroteio, vocês poderão ver, que ele se manteve em 88 FPS, e cara, o jogo está bem gostosinho, de você jogar, não está triste, apesar de eu estar morrendo, para tudo quanto é coisa aqui, o jogo não está triste, não está tendo nenhuma travadinha, muito grande, a gente consegue ver, que ele está realmente funcionando, muito bem, para a gente conseguir jogar, só tem esse corno aí, do helicóptero, que infeliz, nossa, caraca, errei tudo, que eu podia naquele cara, mas como vocês podem ver, mesmo aqui no meio do tiroteio, da bala comendo solta, a gente ainda consegue jogar, numa boa, esse jogo, e ainda mais de 100 FPS, cara, isso daqui, é realmente bem incrível, eu não achei realmente, que esse jogo, fosse pegar mais de 100 FPS, mas como vocês podem ver aqui, ele já está pegando 100 FPS, no mapa Rust, ok, pelo menos, mais de 100 FPS, em vários momentos, do nosso jogo, agora, que ele foi dar uma queda brusca, ele caiu diretamente, de 100 para 60 FPS, cara, isso daqui, é mais uma vez, o trotting extremamente agressivo, da Xiaomi, sendo aplicado, vocês podem ver ali, a nossa temperatura da bateria, chegou para 48 graus, a temperatura da bateria, então, muito provavelmente, foi mesmo, o trotting da Xiaomi, aplicando agora, principalmente agora, que ele chegou em 48, o trotting é aplicado, e a performance cai rapidamente, então, o meu futuro plano aqui, para a gente conseguir jogar o nosso COD, rapaziada, e principalmente, jogar bastante nesse dispositivo, é eu fazer root dentro dele, tirar esse limite térmico, para a gente conseguir alcançar aqui, ainda mais FPS, e eu quero ver, o que esse celular com root, poderá fazer, com esses joguinhos mais pesados, como o próprio Call of Duty Warzone Mobile, mas no geral galera, como vocês puderam ver, esse celular, é simplesmente, uma besta, conseguiu tancar, todos os jogos aqui, que a gente pode testar, na qualidade mais alta, ou pelo menos, no FPS mais alto, e todos eles, praticamente, sem cair, ou perder performance, os únicos, que eu não gostei assim, da performance rapaziada, foram aqui, o Disney Speedstorm, e o COD Warzone, tanto aqui, pelo COD Warzone, esquentar bastante o celular, e o gráfico dele, não está muito bom, está bem borrado, e o Disney Speedstorm, também, por ele ter esse probleminha, de borrar os gráficos, de rodar uma resolução, bem menor, mas isso daí, já é uma questão do jogo, não do celular, porque se o celular pudesse, ele rodava com tudo no talo, mas ainda assim, vocês podem ver, que o POCO F6, é simplesmente um monstro, uma besta, enjaulada, e que a Xiaomi, vai ter bons frutos, aqui com ele, e esse processador, Snapdragon 8S Gen 3, está muito bem acertado, no quesito de temperatura, porque mesmo depois, de jogar por muito tempo, ele não esquentou tanto, o único jogo, que ele realmente, fritou a minha mão, foi o quesito aqui, do Carax Street, mas fora ele, todos os outros jogos, rodaram muito bem, no quesito temperatura, enfim galera, esse daqui, foi o teste, do nosso POCO F6, com os jogos da Play Store, eu ainda vou fazer vídeos, de emuladores com ele, vou fazer vídeos aí também, rodando um emulador de PC, tentando rodar aí, GTA 5, e todos aqueles outros jogos, para a gente se ver, como que está, a performance dentro dele, no geral, esse daqui foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não esqueça de deixar, o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal, aqui embaixo também, para mais vídeos, com esse e vários outros, comenta, compartilha, adicione os vídeos favoritos, liga o sino, para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis galera, valeu e falou, tchau tchau.